Oi gente, eu sou a Yori do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os melhores thrillers que eu li em 2016. Minha ideia inicial era trazer os 5 melhores thrillers que eu li, tanto faz se policial, se psicológico. Acontece que agora, bem no fimzinho do ano, um pouquinho antes de gravar o vídeo, eu acabei lendo um que eu vi que entraria nessa lista e eu não consegui tirar nenhum dos outros. Então esse vai ser um vídeo com 6 livros indicados. O primeiro que eu não podia deixar de mencionar aqui é O Pintor de Memórias, da Gwyndolin Womack. Eu não sei definir como é esse livro, porque ele mistura vários gêneros e eu acho que foi isso que me encantou tanto nele. Ele é uma mistura de thriller psicológico com thriller policial, ficção científica, aventura, romance, história. Tem um pouco de tudo isso daqui e foi isso que eu achei tão incrível. As personagens, elas se conectam aqui porque elas têm sonhos que são muito vívidos, que não parecem na realidade sonhos. São mais como memórias extremamente vivas e é isso que aproxima elas. E elas não sabem como elas estão conectadas. Elas têm que descobrir o que faz com que elas estejam ligadas. Há menções aqui de personagens realmente históricas. Eu achei incrível como a autora desenvolveu a trama ligando essas personagens que na realidade não tem, assim, conexão. Livro muito diferente, que me prendeu demais, que me envolveu muito, que me conquistou em todos os sentidos, né? Outro que inclusive eu fiz aqui falando junto de Garota Exemplar e de A Garota no Trem foi o A Garota Perfeita, da Mary Kubica. E que foi um livro que ele me ganhou principalmente pelo final dele. Porque durante a leitura, era uma leitura que me envolvia, que eu tava achando interessante ver o desenvolvimento psicológico ali das personagens e tal, mas que eu não sentia que eu tava indo de fato pra algum lugar. Eu ficava meio ali na dúvida de, tá, mas pra onde essa história tá indo? O que que tem aí realmente demais? E aí quando chegou no final, que tem a revelação, aquilo me surpreendeu de uma forma. E fez com que eu repensasse todo o livro e foi, acho que, por isso que ele me surpreendeu tanto e por isso que ele tá aqui nessa lista. O próximo também tem Garota no título, mas é um thriller policial, não psicológico. E foi o A Garota no Gelo, que foi lançamento do Robert Brinza aqui no Brasil, pela Gutenberg. O livro saiu em outubro. Eu gostei da maneira de como também o livro me envolveu, de como desde o início ele me fisgou e eu fiquei curiosa pra saber o desenrolar dos fatos, o desenrolar do mistério, o desenrolar do caso aqui. Saber o que é que tava por trás. Eu acho que quando chegou no final, que deu a revelação em si, eu acho que ficou um pouco aquém das minhas expectativas. Ficou um tom, assim, sei lá, acho que um pouco de conspiração demais. Ou meio, não sei, eu não sei definir como o livro me fez me sentir nesse final. Mas de qualquer maneira, eu gostei do desenvolvimento. Eu gostei também de como a gente tem a protagonista aqui, que é a detetive, né? A gente tem a vida pessoal dela sendo também mencionada, mas isso não é o foco do livro. Fica ali na investigação. Gostei de ver as peças se alinhando. Eu acho que principalmente por isso, né? Por ele ter mantido essa questão do suspense. Por ele ter realmente me fisgado, eu ter visto realmente essas peças se encaixando. Foi por isso que eu gostei tanto da leitura. O livro que eu mencionei, que eu li recentemente, então, e que me fez aumentar a lista de 5 pra 6, foi o Antes de Dormir, que é um livro que eu já tinha muita curiosidade de fazer a leitura e que eu já tinha visto muitas pessoas comentarem sobre. E ele me fisgou também por completo. É um thriller psicológico. O que me prendeu tanto foi porque eu fiquei sem saber o que esperar. Eu cogitei milhões de possibilidades. Eu confesso que uma das que eu cogitei realmente era a resposta, mas eu não vou dizer que o livro é previsível, porque eu cogitei tanta coisa que eu meio que tinha que acertar uma delas, né? Tinha que ser uma possibilidade. Então, justamente pelo livro não me deixar saber qual ia ser a resposta, qual ia ser a realidade ali, e por ele me envolver tanto, que eu queria conhecer mais sobre a vida dela, descobrir junto com ela o que tinha acontecido, é que ele tá aqui nessa lista. E os próximos dois livros que eu vou mencionar foram os mais perturbadores do ano, sem dúvida alguma. Um deles foi o As Gêmeas do Gelo, que também é um thriller psicológico. E ele é tão perturbador aqui porque ele mescla muita coisa. A gente também fica com a sensação de que não sabe se é algo psicológico, se é algo sobrenatural. A questão é que o livro é perturbador. Você termina e você fica, meu Deus, o que foi isso? Ele foi um choque, assim, pra mim, porque foi muita coisa perturbante, de fato, reunida ali. Por ter sido uma leitura tão chocante, foi um livro que eu comecei a recomendar loucamente pra vocês fazerem a leitura. Muitas pessoas, inclusive, me deram feedback depois de, meu, eu fui ler o livro porque você falou, e, gente, eu fiquei também em choque, eu adorei, enfim. Gostei muito de ter esse feedback de vocês, então, muito obrigada por isso, obrigada por confiarem na minha opinião. O livro tá aqui porque ele me perturbou do começo ao fim, e foi uma leitura também extremamente envolvente, que eu não conseguia realmente parar de ler. E o último livro que eu vou mencionar também foi perturbador, mas pela questão, acho que, psicológica dele mesmo, é o Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker. Achei o livro aqui incrível, porque não só ele trata do psicológico, das questões psicológicas, né, das personagens, como também ele tem toda uma análise científica disso, né, a voz aqui é de um psiquiatra, então a gente tem os comentários dele que são realmente analíticos profissionais, e isso tudo desenvolvido ali na trama de um jeito que eu achei incrível. E a trama também me surpreendeu muito, ela teve um desfecho aqui que eu não esperei em momento algum. Ele teve várias cenas que foram, assim, fortes, que são chocantes, porque a personagem aqui, principal, né, em torno do qual a história gira, é uma menina de 16 anos que sofreu um estupro, um estupro violentíssimo. E um dos tratamentos que eles propõem é que ela tenha a memória apagada, por conta de um medicamento que eles induzem pra apagar, e ela não ficar com trauma. Só que isso traz consequências, e as cenas em si do estupro, a maneira de como aquilo continua lidando, mexendo com ela, mesmo que ela não consiga lembrar, tudo isso foi muito angustiante. Então, por isso que eu falei que o livro foi perturbador também. Mas, enfim, eu achei incrível, tanto a história dele, quanto essa visão aqui científica, analítica, como tudo se conectou, enfim, recomendo demais a leitura pra vocês. Vocês já me pediram várias vezes pra fazer o vídeo de thrillers psicológicos, eu juro que eu vou fazer, eu pretendo fazer agora em janeiro, tem só mais um livro que eu quero ler, porque eu acho que ele vai entrar aí nas indicações, então eu prometo que assim possível eu faço, não desistam de mim. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação, aproveita também e se inscreve no canal pra acompanhar as novidades, e não deixa de me acompanhar nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram, porque por lá também a gente vai acompanhando tudo que tá acontecendo na minha vida literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.